O tumulto aconteceu no início da tarde, na rua Samuel Morse, no conjunto Santa Felicidade, zona sul de Maringá. Maicon de Moraes, de 19 anos, acabou preso com 20 pedras de craque. Ele tentou escapar da abordagem, fugindo para a casa de sua mãe, onde seus quatro irmãos se rebelaram, ameaçando atirar nos policiais. Foi preciso apoio para conter os rapazes. Seis viaturas da PM estiveram no local. O jovem foi detido e encaminhado para a delegacia em situação de flagrante. É um conhecido ponto de venda de drogas, onde a viatura, em uma abordagem rotineira, acabou logrando o êxito ali, e prendendo uma pessoa, portando ali uma quantidade de pedras de craque, pronta para a venda. A viatura solicitou apoio ali no local, onde populares evitavam a ação da polícia, querendo que o preso fosse liberado no local, sendo que chamado apoio, outras viaturas compareceram e possibilitaram então a continuidade, a conclusão dos trabalhos ali no local. Maicon não concordava com a prisão e na delegacia negou todas as acusações contra ele. O jovem é deficiente físico. Ele perdeu uma das pernas em um acidente de trânsito. Independente do problema, o jovem responderá o crime, como determina a lei. Vai ser apresentado a autoridade policial, a delegacia, e provavelmente pode ser autuado por tráfico de drogas.